Vem Juntinho comigo assim, ó Vem Água da Fonte É isso aí Vem Juntinho, vem cantando, ó A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder faz parte Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito, e se não teve um jeito ainda não chegou ao fim Mantenha a fé na crença se a ciência não curar Pois se não tem remédio, tão remediado está Já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu jamais faltou Na hora certa o bom Deus dará Deus é o maior Maior é Deus, quem tá com ele Nunca está só E o que seria do mundo sem ele Deus é o maior Maior é Deus, quem tá com ele Nunca está só É isso aí Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas um novo dia sempre vai raiar E quanto menos esperar Clareou, clareou Vem Juntinho, isso é água da ponte A vida é pra quem sabe viver Procure aprender A arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça, amigo A vida não é tão ruim Um dia a gente perde Mas nem sempre o jogo é assim Mas pra tudo tem um jeito E se não teve um jeito Ainda não chegou Ao fim Mantenha a fé em Deus Se a ciência não curar Pois se não tem remédio Então remediado estará Já é um vencedor Quem sabe a dor de uma derrota Enfrentar E a quem Deus prometeu Ele jamais falhou Na hora certa o Deus dará Água da ponte Deus é o maior Maior é Deus que tá com Ele Nunca está só E o que seria do mundo sem Ele Deus é o maior Maior é Deus que tá com Ele Nunca está só E o que seria do mundo sem Ele Chega de chorar Você já sofreu demais Mas agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor numa noite durar Mas o novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar Clareou 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 Oh, oh MM sempre vai clarear Deslogue Depois da tempestade Vem a bonança Pode ter certeza disso Clariô Vem comigo a Dada Fute Clariô, Clariô Clariô, Clariô 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 Clariô